Foi assim Um sonho sem despertar Seus olhos cortam a escuridão Seu perfume no ar Você foi O que eu queria pra mim Onde o desejo encontrava o amor Numa fonte sem fim Mas agora só o que restou A foto nua que você tirou Em frente ao espelho na sala de estar E os pedaços soltos pelo chão Sincatrizes de um amor em vão Bebi o veneno do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar E lembrar Das noites sem terminar Seu corpo quente em minhas mãos Seu jeito louco de amar Você foi O que eu queria pra mim Onde o desejo encontrava o amor Numa fonte sem fim Mas agora só o que restou A foto nua que você tirou Em frente ao espelho Em frente ao espelho na sala de estar E os pedaços soltos pelo chão E os pedaços soltos pelo chão Cicatrizes de um amor em vão Bebi o veneno do seu olhar Bebi o veneno do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Bebi o veneno do seu olhar Bebi o veneno do seu olhar Mas agora só o que restou A foto nua que você tirou Em frente ao espelho na sala de estar E os pedaços soltos pelo chão Cicatrizes de um amor em vão Bebi o veneno do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Do seu olhar Veneno do seu olhar 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 Do seu olhar